Uma maldade humana não tem limites, né? A nova decisão dele, decisão de quem? 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 Alexandre de Moraes. Mais uma vez ele, ele é o campeão aqui do TV em Justiça. Sem brincadeira, eu sonho com um dia em que eu passe a fazer o TV em Justiça comentando decisões, sei lá, do juiz lá do Amapá, do juiz lá de Rondônia, do juiz do Rio de Janeiro. Uma decisão que saiu lá de um juiz do interior do Mato Grosso do Sul. A ideia do TV em Justiça era fazer isso. Era o pessoal me mandar, aliás, tem o e-mail aí embaixo, né? Pessoal me mandar decisões injustas para eu comentar aqui no canal. Aquelas decisões mesmo ali do juiz de primeiro grau. Só que assim, na Suprema Corte está acontecendo injustiça atrás de justiça todo dia. Eu não tenho o que fazer aqui, a não ser comentar as decisões do Alexandre de Moraes. Aqui teve até uma vez que eu comentei uma decisão de uma juiz, acho que de Pernambuco, acho. Mas assim, depois eu não consegui mais comentar decisões de juízes esparsos, juízes diversos do Brasil. Eu não consigo. Só dá Alexandre de Moraes. Eu não tenho o que fazer, não é verdade? Mas a hora que eu começar a comentar muito outras decisões de outros juízes do Brasil e tudo mais, é sinal de que a Suprema Corte sossegou e voltou para o seu lugar, de onde nunca deveria ter saído, que é o lugar de julgador. Uma Corte que sempre deveria ter sido digna e perdeu a dignidade já, pelo menos desde 2019, com a instauração do inquérito do fim do mundo. Então eu sonho com isso, em voltar a falar só de decisão de juiz de primeiro grau. Aquelas bizarrices que continuam acontecendo. Aí vocês ficam sem saber porque eu fico aqui tendo que dar conta das decisões do Alexandre de Moraes. E nem isso eu consigo dar conta, porque são tantas que eu não consigo dar conta. É complicado, né? Então surge mais uma vez a decisão do Alexandre de Moraes. Dessa vez, ele suspendendo uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Então o doutor, o obstetra, o neurologista, o cardiologista Alexandre de Moraes, mandou essa, suspendeu a resolução do Conselho Federal de Medicina sob argumentos extremamente frágeis, muito frágeis. E as consequências dessa decisão dele, além dos argumentos jurídicos serem muito frágeis, as consequências dessa decisão, assim, são desastrosas. Os bebezinhos no ventre das mamães não estão merecendo tratamento nem de animais. Eles estão recebendo, a partir dessa decisão, tratamento inferior ao tratamento dos animais. Então a maldade humana, pessoal, ela não tem limites. O sujeito mal, ele não é mal de forma segmentada. Ah, ele é mal para uma coisa, então mais para outra ele pode ser bonzinho. A maldade, ela não comporta segmentação. O sujeito, ele é mal, é mal como um todo. Ele não pode ser mal para algumas coisas e não para outras. Ele é mal como um todo. Então a maldade desse sujeito não se restringe a prender inocentes. Não é só mandar a dona Jupira, só, com muitas aspas, né? Não é só, abre aspas, só mandar a dona Jupira para a cadeia. Não é só mandar o Clezão inocente para a cadeia. O Felipe Martins, o Daniel Silveira, o Coronel Naíme, o Mauro Cid. Não é só mandar a galera inocente para a cadeia. Não é só, só, com muitas aspas, censurar críticos. Censurar as minhas redes sociais, o Rodil Constantino, o Paulo Figueiredo. Tomar passaporte, tomar conta bancária, como fez comigo e com os outros aqui também. Não é só isso. A maldade, ela vai se estendendo. Ela não fica ali circunscrita, aquele cercadinho. A maldade, ela vai se estendendo. Ela vai criando bracinhos, né? Mãozinhas, tentáculos. A maldade vai fazendo isso. Ela vai ganhando espaço. E agora ele viu mais esse espaço para fazer as suas maldades. E agora não é só com a liberdade, só, né? Só com muitas aspas. Não é só com a liberdade e com o patrimônio das pessoas. Agora é com a vida. Vocês conseguem entender que nós temos vários bens jurídicos a serem tutelados? Tem vários bens jurídicos. Lá no artigo 5º, ele fala de vários. Fala da vida, fala da liberdade, fala da propriedade. Nós temos vários bens jurídicos que nós devemos tutelar. A nossa segurança, a nossa integridade física. E você consegue perceber que os bens jurídicos, uns são maiores, mais importantes do que outros? Você percebe que, por exemplo, entre o direito à vida e o direito à propriedade, você prefere o quê? Perder a sua casa ou perder a sua vida? Eu acho que todo mundo prefere perder a casa. É menos pior você perder a casa do que você perder a sua vida. Você vê que os bens jurídicos, eles têm pesos diferentes. Então, a propriedade, ela pesa menos do que a vida. Entre a vida e a liberdade, a gente vai considerar como o mais importante. A vida, embora a liberdade também. Sem liberdade, às vezes, a gente não consegue nem tutelar a nossa vida. Mas, enfim, a vida, o bem jurídico, é o maior de todos. É o mais importante de todos. Não que os outros não sejam importantes. Vocês conseguem entender que existe uma gradação? É o que o professor Olavo de Carvalho sempre falava para a gente. Nunca percam o senso das proporções. Então, a vida é muito importante. Abaixo da vida vem a liberdade. Aí, depois, vêm vários outros bens. A integridade física, a segurança, a propriedade. Então, agora, ele chegou lá em cima, lá no topo. Ele já mexeu com a propriedade da galera. A galera já não tem conta bancária. Está com tudo bloqueado. Já mexeu com a integridade física. Já mexeu com a liberdade. Está mó galera presa. Agora, ele mexeu com a vida. Ele chegou no topo. Vocês conseguem, agora, visualizar isso? Numa escala de gradação? A maldade desse sujeito não se restringe a prender inocentes. Ele, além de dar o golpe na tripartição de poderes, ele também, agora, está lá, violando o direito à vida. A nossa imaginação começa a voar. A minha voa. Eu começo a imaginar o quanto que esse sujeito, intimamente, está na minha imaginação. Eu penso isso. Na minha imaginação, eu acho que ele deva ser assim. Ele deve ser aquele tipo de cara que, assim, que talvez até deseja a morte mesmo dos seus críticos e inimigos. Vocês não conseguem imaginar isso? Ele tendo esse tipo de personalidade? Eu imagino. Só que não dá para você matar fisicamente, ou pelo menos não de forma direta, como acontecia na União Soviética, por exemplo, que tinha a pena de fuzilamento. situações absolutamente banais levavam à pena de fuzilamento. E não era fuzilamento social, não. Eu, por exemplo, sofri a pena de fuzilamento social, mas lá era fuzilamento físico mesmo. Quando você tira uma pessoa da internet, você comete um assassinato virtual. E isso também se configura censura prévia. Porque quando você retira a pessoa inteira da internet, primeiro que você está tirando parcela da cidadania dessa pessoa, que é falar na ágora pública, ter o seu direito à cidadania, a falar, a ter a sua existência virtual, é um crime contra os direitos humanos, e você também acaba fazendo uma censura prévia, porque você não sabe o que ela iria falar no futuro. Você já está censurando tudo o que ela ia falar no futuro e não falou. No que diz respeito aos bebezinhos inocentes, o Moraes encontrou uma brechinha ali, uma forma bonitinha de permitir esse assassinato cruel dos bebezinhos no ventre das mães e posando ainda de gostosão intelectual.